A Associação Cabo Vardiana de Médicos Dentistas cria projeto social que contempla tratamento dentário gratuito. Há pessoas mais vulneráveis e capacitação de médicos dentistas de todo o país. Na primeira fase do projeto, duas pessoas da Ilha Brava foram beneficiadas com tratamento e 29 médicos de São Vicente, Fogo e Brava recebem formação educativa de atualização dos médicos dentistas. Na primeira fase do projeto Neus Nunca é um Sonho, desenvolvido pela Associação Cabo Vardiana de Médicos Dentistas, dois jovens da Ilha Brava pré-identificados com fluorose dentária foram contemplados com tratamento gratuito de restauração estética dentária. O tratamento de mais de seis horas foi realizado na cidade da Praia e esses pacientes terão acompanhamento nos próximos tempos, fruto de uma parceria entre a Associação de Médicos Dentistas e a Escola de Saúde e Ciências de Portugal, Egas Muniz. Atendemos pacientes que vieram da Ilha Brava de propósito para participar deste projeto. Isso porque nós, há tempo hábil, não conseguimos estar lá por causa também da agenda do Dr. Paulo. Estamos a falar de dois pacientes e de um trabalho de cada uma de mais de três horas. Porque o problema de fluorose dentária é um problema que afeta o dente de uma forma muito profunda e são tratamentos muito morosos e como foram tratamentos que já sabíamos de antemão que iriam levar uma grande parcela do nosso tempo, dedicamos, portanto, um dia inteiro. Na segunda fase do projeto, que acontece até o dia 3 de novembro, 29 profissionais das Ilhas de Santiago, Fogo e São Vicente recebem formação educativa em atualização dos médicos dentistas. Temáticas como as novas ferramentas e tratamentos de restauração e preservação dentária serão analisados durante esses dias. É uma capacitação, porque é muito difícil para os cabo-verdeanos médicos dentistas saírem do país. As atualizações custam muito caro, as atualizações são feitas em universidades ou em institutos e paga-se muito para isso e então trazer, de facto, palestrantes, professores que têm experiência na matéria para o nosso país e fazer com que aqui dentro os nossos dentistas possam ter acesso ao que de mais novo há é um dos objetivos da nossa associação. A formação é ministrada pelo Dr. Paulo Monteiro, médico dentista e professor universitário português, que, dentre as questões mais importantes da atualização médica para dentistas, destaca a necessidade para a população mais carenciada de cabo-verde e as necessidades dos médicos do país para responder à demanda social. Nós temos sempre uma parte de conceitos teóricos e técnicas e depois eu faço sempre uma demonstração do que eu falei à frente deles, com um modelo real, praticamente, uma demonstração dessas técnicas para eles verem que se tiverem uma situação na clínica, como é o passo a passo, como é que nós abordamos e como é que nós fazemos esse tipo de procedimento. A formação ocorre durante dois dias, contemplando apenas a parte teórica e demonstrativa, mas a Associação Cabo Verdeira de Médicos Dentistas assegura que, na próxima edição do projeto, as formações terão a parte prática e mais pessoas, não só da Ilha Brava, serão beneficiados com tratamentos de restauração estética.